Oi, boa noite, voltando para orar, rezar e decretar para Nossa Senhora da Saúde, hoje 25 de outubro, Nossa Senhora da Saúde, e neste dia de Nossa Senhora da Saúde, é um momento precioso para refletir sobre a importância, a importância de uma vida equilibrada, íntegra, em todas as dimensões, mental, emocional, espiritual, material, corporal, financeira, e Nossa Senhora da Saúde nos ensina que o verdadeiro bem-estar é um cuidado contínuo, e que a fé e a devoção são os fundamentos que sustentam esse processo de cura e equilíbrio em nossas vidas. Muita gratidão por todos que estão entrando na live, gratidão. Vamos orar junto, orar, decretar, rezar, seja lá como você chama isso. Eu chamo de fé, eu chamo de exercício de fé, sobre a saúde mental. É um centro de nossos pensamentos e percepções. Cultivar uma saúde mental equilibra, uma coisa equilibrada, significa aprender a silenciar os pensamentos negativos, a procrastinação, exercitar o perdão e nutrir o autoconhecimento. Muita gratidão por todos que estão entrando. Continuando o raciocínio sobre a saúde mental, A fé em Nossa Senhora, ela nos ajuda a renovar a mente, afastando as preocupações e confiando na força divina, para enfrentar qualquer adversidade. Ela nos lembra que nossa saúde mental depende de uma mente pacífica pela fé, totalmente pacificada pela fé. Falando sobre a nossa saúde emocional. São trechos de reflexões que eu trago para que a gente entenda, tenha o entendimento da fé, o entendimento da devoção. Então, a nossa saúde emocional é o alicerce para a nossa felicidade e harmonia. Nossa Senhora da Saúde nos convida a acolher nossas emoções, com amor e não deixar que elas nos dominem. Ela nos ensina a cultivar sentimentos de amor, compaixão e perdão, essenciais para lidar com as emoções de forma saudável. A devoção nos fortalece para lidar com momentos de tristeza e ansiedade, restaurando a esperança em tempos difíceis. A saúde espiritual é a conexão com o sagrado, a essência divina que habita em cada um de nós. Nossa Senhora nos lembra da importância de buscar essa conexão diariamente, seja através da oração, da meditação, da reflexão. Eu gosto muito de textos reflectivos, para a gente refletir, refletir e buscar o conhecimento, o entendimento. E quando cultivamos nossa espiritualidade, desenvolvemos uma paz interior que nos fortalece e guia. A devoção à Nossa Senhora é um caminho para manter essa chama acesa, encontrando sentido e propósito em nossa jornada de cura. Nós estamos aqui na jornada de cura. Então, a gente tem que se curar em todos os sentidos da vida, né? Em todos os sentidos. Não adianta curar só uma coisa, tem que curar o que tem que precisa. E que Nossa Senhora ache o caminho e cure aquilo que tem que ser curado, hoje e sempre. Sobre a saúde material. Nossa Senhora da Saúde nos ensina que cuidar da saúde material também é fundamental. Ter uma vida organizada, gerenciada com sabedoria, ela nos, como fala, sabedoria das nossas finanças e bens materiais. É uma parte do equilíbrio. A fé nos mostra que Deus provê para todas as necessidades, mas também nos chama a usar os recursos com responsabilidade e gratidão. A saúde material, bem cuidada, traz estabilidade e serenidade, permitindo que vivamos mais com leveza. Agora, a mais importante de todas. Ou todas são importantes. Mas essa, ela vai, como fala, é a saúde corporal. É onde abriga a nossa alma. O corpo, ele abriga a nossa alma, é o nosso veículo. Nosso corpo é o nosso templo. É o templo que reside a alma. E Nossa Senhora nos lembra da importância de cuidar dele. Praticar atividades físicas, ter uma alimentação saudável. Isso é muito importante. Beba água, litros de água, litros e mais litros e mais litros. Regule sua alimentação. Eu agora estou numa dieta chamada dieta divina. Que é o médico da Ana Maria Braga que fala isso. Se vocês quiserem pesquisar, vão atrás. Eu sou vegetariana há anos. E abdiquei do leite, leite de vaca, né? Há um ano e meio, mais ou menos. Isso me ajudou muito. Muito. De verdade. Tomo leite de soja. E, sei lá, isso daí é uma coisa assim que vem de mim, né? Então, o médico, ele fala que o que vem de Deus é pra comer. O que não vem, não coma. Difícil? Totalmente. Claro que é totalmente difícil. Mas se eu conseguir não tomar mais leite de vaca, que eu adorava, amava de paixão, certo? Eu consigo qualquer coisa. Se eu conseguir abdicar disso, eu consigo qualquer coisa. Porque eu tinha paixão por tomar café com leite. Eu era viciada em café com leite. Amém? E isso daí, como fala, judiava da minha fibromialgia. Então, eu tive que tomar consciência, entender e a busca de tudo aquilo que me prejudica, eu vou eliminando. Eliminando da minha vida. É difícil? Com certeza. Tem que ter uma postura e uma força de vontade tamanha. Ah, então assim, eu só como besteira de final de semana. Besteira entre aspas, né? Que eu não como embutido, eu não como carne, eu não como muita coisa. Não posso comer leite condensado e assim por diante. Sou alérgica a muitas coisas. Então, tudo aquilo que me faz um pingo de mal, eu retiro da minha vida. Então, aí postura, né? A gente tem que cuidar de verdade. De verdade do... Eu vou tomar água, viu, gente? A gente tem que cuidar de verdade do corpo. E tem que ter força de vontade pra isso também, né? Tem que ter muita disciplina. Disciplina marcial, que nem eu falo, né? Disciplina marcial. Para que aquilo que prejudica, não faça mais. E isso é uma postura que eu tomo na minha vida. Não sou masoquista, não gosto de sofrer. E aquilo que me faz mal, eu não faço. Tingir os cabelos é outra coisa, tá? Eu não posso tingir cabelo com tinta. Então, vocês vão ver os meus branquinhos por aqui, tá? Isso daí é... Eu tenho alergia. Então, não é todo dia que eu posso passar um lava colorindo. Sabe aquele tonalizante? Não é todo dia que eu posso passar. Eu tenho que estar muito bem pra passar. E fazem 27, 28 anos que eu não tinjo o meu cabelo. Por quê? Porque uma vez eu tingia, fazia tudo. Fazia mecha, fazia tudo isso. Uma vez eu... É 27 anos. Meu filho tem 27 anos. Então, meu filho mais velho tem 27 anos. Então, desde quando eu tive ele, né? Eu fiquei grávida, tive ele. Na gravidez eu não tingi cabelo. Mas depois, eu sempre gostei do meu cabelo achocolatado, arruivado, né? Então, eu não pude mais tingir. Certo? Me deu uma alergia forte. Parecia uma cobrinha descascando. E aí eu falei, eu não vou morrer por conta de tingir cabelo. E acabei não tingindo nunca mais. Ah, então, na época, eu não tinha cabelo branco. Certo? Eu tinha só uma mecha aqui na frente, branca. Mas aí eu não tingia, como fala. E só lavava colorindo. E tudo bem. Lavar colorindo, que eu falo, é tonalizante, tá? É o excellence, né? Não vou fazer merchandising, mas é o excellence da L'Oreal, que não me faz mal. É o único. Tá? É o único que eu posso passar quando eu estou bem. Quando dá pra encarar. Quando não dá pra encarar, eu vou indo. Ó, tô assim, ó, né? Vou indo e vida que segue. Né? Vida que segue. Aí eu fiz esse corte de cabelo, que é o que menos deixa aparecer os brancos, né? E vou encarando. Outra coisa que eu tenho alergia também, é... Eu amava comer embutido. Presunto, copa, salame. E, né? Sempre comi. Sempre há anos atrás que não como. Aí, o que aconteceu? Quando foi em 2012, 2011, 2012, eu comendo um presunto, me fez mal. Eu fiquei com um urticário gigante. Aí, o que eu fiz? Parei de comer o presunto. Aí, pensei, com a minha ignorância, né? De vontade de comer, sem vergonha-se de comer coisa que não deve. Vou comer peito de peru, né? E comi peito de peru. Deu a mesma alergia. Conclusão. Parei no médico. Até quem me salvou foi a pediatra dos meus filhos. Ela me... Fala ela que me atendeu de tão mal que eu fiquei. Parecia que ia cair o céu da minha boca, de tanta coceira que eu tinha. Conclusão. Não tomei, não comi mais. Desde 2011, 2012, que eu não como embutido. Com a graça de Deus. Me livrei já disso, né? Uma coisa a mais aí que eu me livrei. Acho que é qualidade de vida. Então, eu vou fazendo assim. O que... E leite condensado também foi uma outra coisa, né? Tolerância à lactose. E sempre tomei leite. Sempre gostei de tomar leite. E isso me prejudicou, inflamava as minhas juntas, né? Eu tenho artrite reumatoide e a fibromialgia. Então, eu me trato diferente. Eu não me trato com cortisona ou com remédios desse tipo. Eu me trato com vitaminas, suplementos vitamínicos. Assim, quando você tá numa crise, você tem que tomar, é claro. Né? Aí a gente tem que tomar o que tem que tomar. Né? Mas, assim, no meu dia a dia, eu tento comer e viver a minha vida de luz. Sabendo a verdade, né? Na luz... E eu tinha um professor que falava que vivia de luz. Que no começo eu tomava suco. Bom, eu tomo suco de fruto o dia inteiro. Desculpa pelo relato, viu gente? Mas isso é uma vida real, tá? Isso é uma coisa que acontece de verdade. E eu fui tirando tudo o que não me presta pra minha vida. Eu fui abdicando e não comendo mais e não tomando mais. Certo? Até meu marido fala, daqui a pouco você não tá comendo mais nada. Mas não é assim. Eu como e me alimento bem. Eu não tenho nada de doença nenhuma. Não tenho colesterol, não tenho depressão alta. Não tenho nada disso. Mas eu vivo a minha vida no suco, na batata doce. Não como carne em espécie alguma. Nem de peixe, nem de frango, nem de nada. Nunca gostei. Minha mãe me obrigava a comer quando eu era pequena. Certo? Eu nunca gostei de verdade de carne. Mas quando foi, eu dei um break. Quando foi em 2012 que eu falei, não vou comer mais embutido. Acabou, não como mais nada desse tipo de coisa. Então, desde 2012 eu sou vegetariana. Com a graça de Deus. Deveria ter começado antes, tá? Então, essa é a importância do cuidado com o nosso corpo. Preciso melhorar? Preciso. Eu gosto de açúcar. Tô pensando em começar a tomar estevia. O adoçante. Mas, vamos indo. É muito corte. Também muito corte a gente não pode. Vamos por etapas. A gente chega lá, se Deus quiser. Se Deus quiser a gente chega lá. Agora eu tô com esse negócio dessa dieta aí. Que até parece uma brincadeira. Mas, essa semana toda eu abdiquei a comer frutas. Eu ficar tomando sucos que eu adoro, né? E vamos indo. Vamos indo e vamos vivendo, né? Vamos vivendo. Vamos atrás. Vamos atrás. Vamos atrás de Lair Ribeiro. Vamos atrás do médico da Ana Maria Braga. Médico oncológico da Ana Maria Braga. Ele passou assim, muito legal. Muito orientação bacana. Muito. E vamos lá atrás de toda essa coisa, né? De a gente se cuidar. Então, Nossa Senhora, voltando ao assunto, né? Nossa Senhora, ela, como fala, ela nos lembra da importância de cuidar, né? Nossa Senhora da saúde, né? Com a filosofia dela de vida, de mensagem, de cura. É o que for que passa. Passa pra gente ter o cuidado com a saúde física. Cuidado com a saúde física, né? Vão pesquisar, vão buscar conhecimento, vão buscar entendimento de tudo que é bom ou do que não é bom e de que é legal ou que não é legal pra comer, não é verdade? Se alimentar. A gente faz uns excessos. A gente brinca com a saúde, a bem da verdade. E não necessita disso. E a gente não necessita de tudo isso. A gente precisa comer para viver e não viver comendo, não é? E vamos caminhando, vamos buscar esse tipo de conhecimento. Vale muito a pena. Vale muito a pena de verdade ter uma regra na alimentação. Sair de vez em quando da rotina é uma coisa. Agora se alimentar com tranqueira todo dia, aí é complicado. Nós não comemos fritura aqui na minha casa. É tudo assado. Come massa? Sim. Eu acredito que eu ainda tenha que me libertar da farinha branca. Minha mãe faz muita massa. A minha mãe faz muita massa. Ela gosta. Ela faz assim perfeitamente coisas boas pra gente comer. Ela que cozinha. Ela é uma excelente cozinheira. Excelente. Ela faz coisas assim. Só que ela também foi se adaptando ao que a gente gosta de comer. Não comemos fritura, muito pouco óleo. E vai indo, né? E vai indo. Meus filhos ainda comem carne, comem. São carnívoros, tá? São carnívoros, comem. Mas se alimentam bem. Não é de todo mal. Tem coisas piores por aí. Se alimentam bem por causa da rotina marcial, por conta de ir à academia. Eles correm, fazem exercício, muito exercício físico. É uma coisa que eu não faço tanto. É o exercício físico. Eu tinha hábito de andar com meu esposo. Por aí, sabe? Andando, andando, andando. Só que agora a gente deu uma parada. Eu subo escada. Eu não ando de elevador. Eu subo escada. Isso aí ajuda um pouco também. Vamos voltar com a oração. E desculpa os comentários, tá? Desculpa os comentários. Eu venho aqui trazer a rotina de vida. Aquilo que... Eu gosto de compartilhar aquilo que me faz bem. Pode ser que você não aceite. Como fala, cada um gosta de uma coisa. Aqui em casa eu também não consigo. Todo mundo vegetariano. Eu não obrigo ninguém a nada. É o organismo que pede. Eu acredito que se a gente prestar atenção no nosso organismo, ele pede coisas. Tem dias que eu estou mais pro salgado do que pro doce. E tem dias que eu estou que nem uma formiga. Certo? Então tem tudo isso. E é assim, eu não necessito comer presunto. Eu não necessito comer mais nada disso. Eu vejo, olho e não sinto vontade. Mas se sentisse vontade, eu comeria. Eu comeria de verdade se eu tivesse vontade. Mas eu não tenho. Então, né? Então vamos voltar à oração. Desculpa o desabafo. É um comentário, certo? É um comentário daquilo que eu faço na minha vida. Eu gosto de compartilhar com vocês aquilo que me fez bem. Que me fez bem. Certo? É difícil você pegar uma dieta, falar, ah, eu não vou comer isso, ah, eu não vou comer aquilo. Ah, é difícil. É completamente difícil. Eu sei pelo leite. Mas com a graça de Deus, eu não estou sentindo falta do leite de vaca. Eu tomo leite de soja. Eu tomo leite de soja. E é uma delícia. Eu gosto. Para mim, me fez bem. Eu acredito que além de emagrecer um pouco, eu, como é que fala? Melhorou o jeito de como me dava as crises de fibromialgia. Eu acredito que deu uma melhorada, sim. E eu também sei, tenho ciência, de que se eu medicar da farinha branca, é porque, sabe, vai começando a ficar muito restrito aquilo que você come. E nem em todo lugar você encontra. Então, ainda a farinha branca eu não consegui. Por conta também que minha mãe faz muita massa. Ela faz bastante massa. Mas não tem ninguém obeso em casa, viu? Todo mundo é bem sarado e bem, bem, como é que fala? Estão saudáveis, graças a Deus. Estão bem saudáveis, graças a Deus. Mas ela faz, sim. Ela faz macarrão em casa. Ela gosta, ela tem o prazer de cozinhar. Então, ela faz macarrão, ela faz risoles, ela faz, tudo ela faz. Ela faz pizza. Ela gosta. A vida dela é cozinhar. Fora as comidas, né? Cada dia ela se supera com um prato diferente. E ela gosta. Ela fica olhando no YouTube, procurando, viu? Ela fica olhando. Ela procura lá as receitas e faz, viu? E aí, quando ela não gosta da receita, ela rasga. Ela fala, não, vou fazer isso. Ela tem 80 anos. Aliás, ela vai fazer 80 anos no mês que vem. Tá? Vamos lá. Vamos continuar rezando. Desculpa o relato. E muita gratidão por todos vocês estarem aqui me ouvindo. Tá? Então, a importância do nosso veículo, que é o nosso corpo. Bebam muita água, façam exercícios, né? Tenham o hábito da caminhada, que é muito gostoso caminhar. Eu gosto de caminhar. E é isso. O cuidado com a nossa saúde física é um ato de respeito e gratidão. Pela vida. Né? Pela vida. A fé nos dá a força para manter esses hábitos e superar as dificuldades de saúde com a esperança da coragem. Agora vamos passando. A importância, né? Da fé e da devoção. Em cada uma dessas áreas, a fé e a devoção, a Nossa Senhora da Saúde, são as bases que sustentam, nos sustentam e nos iluminam. A fé nos proporciona confiança para enfrentar os desafios e aceitar que, mesmo nas dificuldades, existe um propósito maior. A devoção é um laço que nos aproxima de Nossa Senhora, fazendo-nos sentir amparados e protegidos. e que Nossa Senhora da Saúde interceda por todos nós, trazendo paz e equilíbrio, cura a cada dimensão da nossa vida. Então, eu coloquei aqui um decreto, certo? Aqui vai um decreto, oração devocional à Nossa Senhora da Saúde, com as invocações, né? Vamos invocar, né? Rezar para cada um dos aspectos da saúde, emocional, físico, mental, material, espiritual, corporal, que é o alicerce, que é o alicerce da nossa vida, da nossa alma, né? E que a gente alcance o equilíbrio e a perfeição. Vamos lá no decreto, vamos orar. Decreto, oração, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, para me ficar de lado. Olha essas grades aqui atrás, é a quadra, viu? Eu estou dentro do salão de jogos do meu prédio, eu acabei não indo para o escritório, que hoje foi bem corrido, eu tive vários compromissos, e eu acabei não indo para o meu escritório. E, que eu gosto de falar estúdio, não é um escritório, é um estúdio, tá? Um estúdio de artes, artes espirituais, arte de arte mesmo, que eu gosto de arteterapia, gosto de artesanato, gosto de reiki, gosto de tanta coisa, né? Vamos nos conhecendo por aqui. Então, vamos lá. Decreto, oração, a Nossa Senhora da Saúde, para uma saúde perfeita. Nossa Senhora da Saúde, Rainha do Céu e da Terra, Tu, que cuidas de cada um de nós, com amor e compaixão, rogamos a Ti, por uma saúde perfeita, em todas as áreas de nossa vida. em cada palavra deste decreto, que Teu manto sagrado nos envolva, trazendo paz ao coração, força à mente, serenidade ao coração, equilíbrio à nossa alma, e que Tua luz toque nossa vida material, para que vivamos em abundância e harmonia nesta terra e nesta encarnação. Vamos lá. Vou tomar um gole d'água, tá, gente? Que eu tô, como fala, com a garganta seca. Decreto devocional. Nossa Senhora da Saúde, cuida da minha saúde mental. Nossa Senhora da Saúde, cuida da minha saúde emocional. Nossa Senhora da Saúde, cuida da minha saúde espiritual. Nossa Senhora da Saúde, cuida da minha saúde material. Nossa Senhora da Saúde, cuida da minha saúde corporal. Com muita fé, a gente entrega, né? Visualizando, envolto de tudo, né? O manto de Nossa Senhora. E em cada repetição, né? Um agradecimento sincero, pelo dom da saúde perfeita. Confiando que a sua intercessão, em cada área de nossa vida, é preenchida com luz e equilíbrio. Nossa Senhora da Saúde, Mãe da cura e da renovação. Em ti deposito minha fé, minha devoção e gratidão. E com tua graça, mantenho-me em saúde plena e perfeita, para a glória de Deus e para o bem de todos ao meu redor. Nossa Senhora da Saúde, que em cada pedido ou clamor, fortaleça e equilibre todas as áreas da minha vida, da nossa vida. E ao recitar, vamos nos inspirar em cada frase profunda com fé e devoção. Vamos a 108 devocionais. Nossa Senhora da Saúde, ilumina minha mente. Nossa Senhora da Saúde, fortaleça meu coração, proteja meu corpo, guia meu espírito. Nossa Senhora da Saúde, abençoe minha alma, cura minhas emoções, sustenta minha fé e restaura minha esperança. Nossa Senhora da Saúde, traz paz à minha vida, envolva-me com tua luz, liberta-me das angústias, alivia minha mente, acalma minhas inquietações. Nossa Senhora da Saúde, proteja meu lar. Como eu venho falando aqui há quase duas semanas, vamos orar pelo nosso lar, pelos nossos entequeridos. estenda ao próximo. E qual é o seu próximo mais próximo? É o seu lar. Comece por aí. Comece a orar pelo seu lar, pelos seus. Nossa Senhora da Saúde, guia meus passos, abençoe minha jornada, fortaleça meu espírito, fortaleça meu espírito, renove o meu corpo, cada célula do meu corpo, restaura minha saúde física, eleva minha consciência. Nossa Senhora da Saúde, consola o meu coração, protege minha família, cura as minhas feridas e guarda-me na Tua paz. Nossa Senhora da Saúde, preencha-me de amor, conduza-me à serenidade, remova meus medos, fortaleça a minha fé, cura as minhas dores, encha-me da Tua luz, ó Mãe, saúda a renovação, e renove e fortaleça as minhas forças. Nossa Senhora da Saúde, traga paz à nossa mente, alivia nosso fardo, cura nossas mágoas, preencha nossos corações com luz divina, abençoe nossos caminhos, transforme nossas aflições, cura a nossa alma, revigora nosso corpo, acolha a nossa oração, guia a nossa vida, ilumina a nossa jornada. Ó Nossa Senhora da Saúde, proteja meu coração, restaura a minha paz, liberta-me das tristezas, guarda-me na Tua luz, fortaleça nosso espírito, renove nossa esperança, traga cura à nossa vida, abençoe a nossa jornada de cura, abençoe nosso trabalho, encha-nos de gratidão, cura a nossa ansiedade, envolva-nos no Teu amor, e restaura a nossa força, guia-nos com Tua graça, dá-nos equilíbrio, equilíbrio para viver nessa terra, nesse mundo tão maluco. Nossa Senhora da Saúde, proteja a minha saúde, proteja a nossa saúde, cura nosso corpo, dá-nos sabedoria, entendimento, vontade de ir buscar o entendimento, traga paz ao nosso lar, purifica nossa alma, renove nossa fé, cura nossas dores emocionais, ilumina nosso coração, oh, Nossa Senhora da Saúde, guarda-nos em segurança, um calor aqui, guarda-nos com segurança, cura nosso espírito, guia a nossa mente, abençoe a nossa saúde mental, cura nossas angústias, preencha a nossa vida com esperança, alivia a nossa ansiedade, fortaleça o nosso corpo físico, proteja a nossa alma, traga paz ao nosso espírito, guia a nossa jornada, restaura a minha saúde material, encha-me de força, cura o meu cansaço, alivia minhas preocupações, purifica meu ser, abençoe meu caminho, nosso caminho, traga paz no nosso coração, remova nossas aflições, cura a nossa saúde emocional, guia a nossa alma à paz, à serenidade, ao entendimento, ilumina a nossa vida, restaure nossa fé, traga alegria em nossos corações, cura nossas feridas internas, fortaleça o nosso amor, traga harmonia à nossa vida, guia-nos à tua luz, cura a nossa mente, nossa Senhora da Saúde, proteja a nossa paz, abençoe nossa saúde física, nossa Senhora da Saúde, sustente a nossa fé, liberte-nos das inquietações desse mundo tão agitado, renove nosso espírito, proteja nosso corpo, fortaleça nosso coração, traga equilíbrio à nossa mente, encha-nos de amor, alivie nossas dores, ó Nossa Senhora da Saúde, dai-me a tua paz, dai-nos a tua paz, Nossa Senhora da Saúde, abençoe minha saúde por completo, e foi aí a 108 devocionais, a Nossa Senhora da Saúde. Agora nós vamos fazer uma oração, oração forte, eu gosto de oração forte, oração forte, ai desculpa que eu dei um pulo aqui, oração forte pela plenitude da saúde em nossas vidas, Nossa Senhora da Saúde, amada mãe, que olha com compaixão para os que buscam alívio e proteção, hoje, nos colocamos sob o teu manto em busca de saúde plena, com profunda fé, desejamos que por teu amor, possamos alcançar equilíbrio e bem-estar em cada área de nossa vida. Mãe Santíssima, em tua presença, buscamos clareza em nossa mente, tantas vezes perturbada por preocupações e dúvidas cotidianas. Pedimos que, com tua sabedoria, nos ajudes a cultivar pensamentos de paz, paciência, e confiança, que guiem nossas decisões e afaste as sombras do medo. Confia, ó mãe, nossos corações em emoções, sabendo que, assim como um rio precisa fluir, nossos sentimentos devem encontrar o equilíbrio, que por tua intercessão possamos transformar as mágoas em aprendizado, a ansiedade em serenidade, e as tristezas em gratidão. Nossa Senhora, nos entregamos a nossa espiritualidade, a nossa saúde espiritual, para que estejamos sempre alinhados com o divino, e com as virtudes, e com as virtudes que nos aproximam de Deus, e que nosso espírito permaneça em sintonia com o teu, encontrando conforto e esperança, encontrando conforto e esperança, mesmo diante das adversidades. Tu, que és mãe da cura e da renovação, ilumina nossa saúde material, para que possamos usar nossos recursos com sabedoria e gratidão, e que em nossa vida, haja o que é necessário para viver dignamente, e que possamos também compartilhar as bênçãos que recebemos. Olha por nosso corpo, mãe amada, nosso corpo físico, este templo sagrado, onde habita a nossa alma, que possamos reconhecer o valor do cuidado físico, cultivando hábitos que promovam vitalidade e saúde, e que cada célula seja preenchida com tua luz e vitalidade, trazendo-nos energia para seguir em frente. Mãe querida, tu conheceste as dores e os desafios que enfrentamos. Tome em tuas mãos nossas enfermidades físicas e emocionais, e transforme-as em força e aprendizado, que possamos encontrar em ti a coragem e a paciência para superar as tribulações da vida. Pedimos, Nossa Senhora da Saúde, que ilumines nosso caminho e nos dê a graça de ver além das circunstâncias monetárias e momentâneas. que nossa fé seja fortalecida e que possamos confiar que em tudo que há um propósito divino e uma oportunidade de crescimento, nada é por acaso. Em tua presença, Mãe, elevamos nossas preces, também por aqueles que amamos, para que também eles encontrem a saúde em todas as áreas da vida. Que, como uma família, possamos estar unidos em corpo, mente e espírito, refletindo o teu amor e a tua paz. Ó, querida Mãe, agradecemos pela oportunidade de buscar este equilíbrio em nossa vida, concedendo-nos sabedoria e reconhecer as bênçãos que já possuímos. e humildemente para que a gente peça ajuda quando precisamos que em cada oração possamos sentir a tua presença acolhedora e curadora. sabemos, ó Mãe, que a cura começa em nosso coração aqui. Ajuda-nos a perdoar os outros e a nós mesmos e aceitar nossas limitações e enxergar a nossa própria luz. Que por tua intercessão possamos ver a beleza de quem somos com nossas imperfeições e virtudes. Nossa Senhora da Saúde, abençoa cada dia de nossa vida, cada passo de nossa jornada e que nossos pensamentos, palavras e ações estejam sempre em harmonia com o teu amor e com os ensinamentos de Cristo para que nossa saúde seja completa e duradoura. E com profunda gratidão, gratidão, dedicamos cada instante de nossa busca por saúde e bem-estar. Que possamos viver em paz com a consciência de que estamos sobre tua proteção e que tua presença em nossa vida nos fortalece e nos enche de coragem. confiamos em ti, ó Nossa Senhora da Saúde, nosso passado, nosso presente e nosso futuro e que guiados por teu amor e proteção sejamos coberto com o teu manto e que possamos viver a vida plena e feliz como um reflexo do teu cuidado e da tua intercessão. Nossa Senhora da Saúde, Mãe Amorosa, que olha com compaixão para os que buscam alívio e proteção. Hoje, pedimos que cubra cada um de nós e nossos parentes, nossos entrequeridos, nossos amigos, nosso bairro, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, nosso planeta e o universo e que teu manto sagrado traga o equilíbrio e o bem-estar a todos nós em todas as áreas de nossa vida. Ó Mãe Santíssima, a ti confiamos a nossa mente frequentemente perturbada por preocupações e incertezas que por meio de tua sabedoria possamos cultivar pensamentos de paz, paciência e confiança e que oriente nossas decisões e afasta-nos da sombra e do medo. com fé pedimos que nossa senhora da saúde acolha nossas emoções e sentimentos assim como um rio precisa passar. desejamos que os nossos corações entrem em equilíbrio e flua na paz e na serenidade. Que por tua intercessão possamos transformar mágoas em aprendizado, ansiedade em serenidade e tristezas em gratidão. confiamos em ti nossa senhora da saúde nosso passado nosso presente e nosso futuro e que guiados por teu amor e proteção por teu manto sagrado possamos viver uma vida plena e feliz como reflexo do teu cuidado e da tua intercessão. Amém assim seja e assim é. Muita gratidão por todos vocês estarem aqui orando comigo. Orando, rezando, decretando, falando com Deus, falando com Nossa Senhora e que ela nos cubra com seu manto sagrado da boa saúde em todas as áreas de nossa vida para que sejamos felizes plenos na fé e na gratidão e na devoção. Muita gratidão a todos vocês de verdade. Eu daqui a pouco vou orar o decreto do Arcanjo Miguel. Se vocês quiserem daqui a pouquinho. Eu já venho para cá fazer o decreto daqui a uma meia hora mais ou menos. Eu estou por aqui. agora eu vou tomar um fôlego para que minha voz também vá embora. Muita gratidão. Eu cuido da voz com maçã. Eu gargarejo com maçã com a maçã inteira ou só com a casca. Como se fosse um chá. Gargarejo e tomo também esse chá que vai bem porque eu falo muito. Sabe o que foi isso? Foi um destrave. Eu não falava nada. Eu não falava quer dizer, eu falava aqui no meu mundo. Não no mundo virtual, no mundo paralelo. Eu não falava. Eu tinha o meu canal, eu só postava coisas. O máximo que eu conseguia fazer era gravar um áudio. Eu gravava um áudio e colocava com uma foto, com uma imagem. Aí eu fiz um tratamento de radiestesia. De radiestesia e com cristais. que eu gosto muito. Eu adoro radiestesia. E eu fiz isso daí para destravar o meu chacra porque eu tinha lá a minha sombra antiga que eu não falava em público. Então, eu coloquei nos gráficos e comecei a tratar. Já faz um tempo que eu venho tratando. E eu consegui com a graça de Deus. Destravou de repente. Faz duas semanas que eu estou aparecendo por aqui falando. se vocês forem ver as minhas páginas, vocês podem ver que tinha foto com áudio e como fala, só postando coisas. Agora, eu falando faz o quê? Em umas duas semanas que eu estou por aqui falando. Destravou de repente. Aí meu filho falava, na hora que você destravar você vai virar uma tagarela. Virei. Virei uma tagarela, mas é uma tagarela do bem. Eu tento ser do bem. Eu estou no aprendizado. Eu tento ser do bem e trazer aqui a mensagem de Deus. É uma mensagem que eleve a nossa consciência crística. A nossa consciência crística. Então, e eu gosto de falar de santo. Eu já falei isso daí. Eu estudo santo. Eu estudo santo. Eu faço pós-graduação de estudo dos santos. Mas antes de fazer a pós, eu já fazia o devocional do santo do dia. Vocês podem ver na rede vizinha minhas páginas antigas. Minha página, né? O despertar na luz é muito antiga. E eu escrevia sobre a vida do santo. 365 santos tem lá. 365 dias, porque tem muito santo no mesmo dia. Eu tenho toda a história do santo, a oração. E eu escrevia. E agora eu estou tendo a graça divina de poder falar. De poder falar sobre a fé, sobre a devoção. Não só dos santos, certo? Como eu sou ecumênica, isso engloba um monte de sincretismo, um monte de religião, um monte de coisas, um monte de devocionais diferentes, como grande fraternidade branca, santos católicos que eu amo, divindades hinduístas, budismo. Cada vez vem um sentimento e eu respeito esse sentimento. Pode ser que hoje eu esteja falando sobre Santa Maria, Mãe Maria, e amanhã esteja falando sobre xamanismo. Você entendeu? É como vai a minha vibração diária. É o que eu trago para vocês. Mas como eu falei, está muito forte Mãe Maria do meu lado. E ela vem falando e Arcanjo Miguel também, tá? Então, por isso que eu trago aqui, para falar, decretar, orar. Se estão pedindo, eu venho e falo, tá bom? Eu venho e falo e vamos continuando a vida. Aqui é vida real, tá gente? Não tem nada assim, eu estou falando num celular, tá? Eu não tenho apetrecho, não tenho nada de... ainda, né? Não tenho a minha estação, a minha estação. Mas a gente chega lá, não é verdade? Vamos indo, eu daqui a pouco eu vou fatiando em clips, a live, porque eu não tenho ainda pessoas suficientes, né? No canal para a live descer direta. Ela não entra direto. Eu tenho que fazer pedacinhos de clips. Aí eu coloco aqui mesmo e nas redes vizinhas, tá? Eu acho que o único lugar que entra é no... Eu não posso falar nome, né? Mas eu vou falar brincando, né? Como analogia. Aqui é a rede da dancinha, o outro é a rede dos... Como fala? Como é que eu posso explicar lá? Como é que é a rede? A rede dos filmes, né? Essa daí, ele desce inteira, tá? E a outra, que é a rede das propagandas, vai? Digamos assim. Então, essa rede das propagandas, eu coloco a vida lá. Tem bastante coisa, muita coisa. Porque lá não tem importância você colocar muita coisa. e eu gosto de colocar bastante coisa, eu sou exagerada. Já deu pra perceber, né? 108 vezes rezando, né? Vai indo, mas eu gosto assim. Eu acho que fica bem forte. 108 é um número do japa mala, é um número que você faz a sua devoção. Muita coisa é 108. Então, por isso que eu trago 108 devocionais. A Virgem Maria, a Mãe Maria, o Santo do Dia, o, como que fala, o Arcanjo Miguel. Tá bom? Muita gratidão pela conversa. Eu gosto de conversar. Agora que destravou meu chacra laringe, eu virei tagarela. Muita gratidão, de verdade. Vocês não sabem o bem que vocês estão me fazendo, estarem aqui, rezando junto comigo. Rezando junto comigo. Muita gratidão. Boa noite. E eu acredito que daqui meia hora eu tô de volta. Tá? Aí a gente faz a oração de São Miguel. Beijo na alma. Fiquem com Deus. Eu tô indo pra outra, lá pra vizinha, pra fazer uma outra live, tá? Eu vou fazer a live da Virgem Maria lá. Tá bom? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.